Vambora, vambora, já estamos vestidos, agora é só sair. Vamos. É só sair. Nossa missa também? Aqui, ó. Vamos deixar no carro, então. Vou deixar aqui. Eu peguei a C4, e quem pegou? Vou lançar missil, C4, o Mastic pegou a arma ali, o Sniper, e o carro desampar, vamos lá. Guardar aqui se lançar missil é pesado, hein. É pesado, é doido. Olha aqui. Beleza, vou guardar aqui dentro, trem. É guardado. Vambora. Vambora. Tá tudo aí? Vambora, entra. Acho que eu vou aqui atrás. Depois de lá temos que fazer a troca antes de chegar, porque é para o Netuno ir para a porta. Já estou aqui em cima, já estou aqui em cima já disfarçando aqui. Vambora. 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 agora tudo certo e machique eu tô aqui em cima vai com calma vai com calma vai com calma saudade machique e se o pronto vai meter bala não é de boa entra 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 rap rap espera um pouquinho para mim não espera 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 tranquilo entra 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 lá vai 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 entra 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 lá e na rap o joão joão qual que é o hangar que tá com coração na mão em qual que é eu acho que eu tô no centro eu acho que eu tô no centro na mão em pessoal vai devagar vai devagar porque aqui eles andam vinte por hora vai devagar o pessoal anda vinte por hora só o pitardo temos que o pitardo que é para não dar cana calma que é para não é e aí devagar vai rodando esse hangar pode ter um aí dentro vai à esquerda entra aí nesse hangar esquerda aí e acho que ele vai dentro você vê na minha frente não é nada tem nada eu não vou procurar eu não procuro eu vou procurar eu vou procurar eu vou procurar eu sou o porto de sol está forte olha 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 esquerda 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 este? não é esse aí isso aí esse é o modelo errado eu vou me mostrar está ali à frente tome vamo você vaividar a direita a direita a direita? ah aqui é este é este é este? é este é este é este é um build é este não é um build é este mesmo isso é esta mesmo é o tol do vidro né Fica assim, né? Então vai, bora. Vai, espera aí, espera levantar, espera levantar. Calma, calma. Vamos com calma, vamos com calma. A gente passa pelo rádio, uma chique. É, vamos ligar pra ele e a gente passa pelo rádio, você só fica no ar. Cuidado agora, é isso aí, mano. Antes de levantar, vou... A gente tem que vazar, vazar, vazar. Vai, vai, pessoal, pessoal, concentrado, concentrado. Ah não, já descobriu a gente, descobriu a gente, descobriu a gente. Bora, 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 bora. Põe ela em cima. Descobriu a gente, descobriu a gente. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, ô machinho. Vai ficar a alta força por fora do... Vamos ter que partir isto, vamos ter que partir isto. Bora. Vai, 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 vai. Ninguém vê atrás, ninguém vê atrás. Tô aqui, vai, 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 vai. Nesses caras são foda. Vai, 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 só pode, só vai, só vai. Esse carro pelo menos segura bem os tiros, né? Um pouco. Esse carro vai ser tranquilo. Polícia, polícia. Vai com essa arma aí também. Essa arma aqui é... Pega o helicóptero lá em cima, pega o helicóptero lá em cima. Do que cadê? Atrás, em cima, lá atrás de cima. Tá ficando pra trás. Já está dando localização... Mastico, mastico. Tudo certinho aí? Pera aí que eu vou ligar pro... Boboa. Aguenta aí, aguenta aí. Vem, 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 vem. Só vai, só vai. Alô, 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 alô. Alô, Boboa, Boboa. Vai, 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 vai. Vai que tá ficando complicado aqui Alô, que que foi? Aonde que é pra deixar o avião? A gente já pegou o avião, rapaz Oh, que merda Alô, alô, boa boa, boa boa Fala, seu, o que que tá acontecendo aí? Vai, 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 vai Aonde que é pra deixar o avião? Já tamo com o avião aqui na mão, tamo fugindo aqui Vai, 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 vai Em cima do Maze Bank Em cima do Maze Bank Entendeu? Em cima do Maze Bank Tá bom, tá bom, pode deixar, pode deixar, pode deixar Palô, palô, tchau Palô, palô Nossa Tô, pena que eu venho, mano É, Mastic Mastic Em cima do Maze Bank lá, rapaz A gente vai indo pra cidade também, espera Segura aí que a gente vai indo também pra cidade Vai, 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 que a polícia é na cola Ah, helicóptero lá também Dois helicópteros de novo Dois helicópteros Nossa Me acertaram aqui, rapaz Vai, 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 vem Dois helicópteros é coisa demais, viu Só vai, só vai, só vai Dois helicópteros Eu tô pegando, tentando pegar o helicóptero, ó Piloto Acertei, mas acho que só deu uma Nossa Nossa, tô vendo nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vai, vai, vai Toma já consegui, toma já consegui Calma Será que eu tô só furando os pneus aqui deles Alguma coisa errada aí, machique Tudo certo aí, machique O pilotante direito Vamos a chegar Acertei alguma coisa, acho que foi o piloto Acho que foi o piloto Mais dois, tem mais dois, tem mais dois Nossa Eu tenho mais dois Dois aqui em cima Três Vai, 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 vai Nossa Meu Deus do céu Tenta acertar os caras Vai pé na cova, bota mais bala aí, bota mais bala aí embaixo Vai, 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 vai Nossa, escuridinho Vai, 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 vai Matando tudo que tá passando Passa na frente Pode ser inocente, se não é inocente Nossa, escuridinho Vai, 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 vai Calma, calma, calma Vai, 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 vai Entra no metro, eu tento entrar no metro é isso é isso é aqui no parque, no parque Luz apagada Descamufla, descamufla, descamufla ta feita, ta feita, caixão não vem Rapaz do céu Rapaz, rapaz, vamo lá, vamo lá Onde ele ta? Ele ta no Maze Bank, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, é a Maze Bank Dá um... Rapaz do céu Um sinal ai, Maze Bank Tá aqui Pera que a gente não vê nada ai Vejam se vem alguma coisa Olha lá, ta vendo um flare lá em cima ali ó Ta vendo? Olha aqui, olha aqui É, é lá Tinha que se livrar desse carro, né? É Não, deixa ele, desce ai Mastique Pega o... O elevador ai, desce aqui Deixa ai Achou alguém pra entregar ele ai? Uhum, tava aqui em segurança Ah, beleza Rapaz, vamo ficar rico, vamo ficar rico Rapaz do céu Ai Mastique, seu carro Pera, parece tipo sal Negócio dói Vamo entrar, entrar, vamos ter que agora Vamo estar que agora nos livrar do carro Vamo Vamo lá no... Vamo lá no lago Um laguinho Mete aí, mete aí Vamo marcar aqui pra você Localização É isso Vamo lá Vamo lá Tá marcado e a gente vai na cala aplicado em bem complicado foi mesmo uma coisa é certa acho que agora esse tal de balboa e vai ficar meio de boa agora já não vai ser bom do moleque mesmo agora agora nunca mais vai chamar de moleque né trabalho executado oi e pode soltar é mais um mais um que se foi lá não vou lá que eu solto tu não é louco por isso que tá nos louco né tem que fazer parte do bom dia o que tá louco agora vamos ter que fazer o empréstimo a foi faz o empréstimo aí ó parou 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 acho que ela não quis dar o carro muito fácil é bom é esse é isso aí seus loucos vão ter que comemorar em vão ter que ir lá nas primas trocar de roupa e pá na casa das primas comemorar na casa das primas na casa das primas na casa das primas tomar uma birita uma tequila tequila a gente pode lá naquele bairro que a gente foi aquele dia lá no tequila lá tá no tequila lá é é bom você não é muito chegado nas primas né fala a verdade eu gosto das primas as tia e as coroa boa a cidade é isso aí é o penacol aqui ó vou deixar aqui nesse beco no peco é depois dá um jeito para o carro certo certo ele não é muito suspeito ele não é muito suspeito ah quer saber não então eu tô com aquele negócio que ainda vou deixar a bomba aqui mano deixar aqui no pé dele aqui ó fiada mãe que susto rapaz vambora por isso vem nós correndo aqui pronto essas roupa louca e aí eu tô pegando né tá pegando né você viu o bagulho da arma aqui tá naquela caixa lá que tava tá sustentando na caminhonete já tá aí ó beleza bem que a gente trouxe aqui tá show de bola é a opção lá em cima e aí o rapaz fala por seu negócio ligar bobo para saber se né porque vai que sei lá né vamos ver vai lá você é louco fala pela corra o raio bom então bom bom a gente só tá confirmando aqui deu tudo certinho chegou avião aí pra você aí deixamos lá com o seu segurança que segurança rapaz que avião eu deixei o meu piloto esperando lá e não apareceu nada vocês estão louco que é isso rapaz você tá louco machinque você não deixou lá bobo você é louco tá tudo certo moleque nunca mais chamo vocês de moleque louco gostei de ver beleza eu dei uma semana e menos tempo vocês já trouxeram avião intacto perfeito então tá aí ó dois milhão e meio na conta e mais uma coisa vocês vão lá na tia zélia por minha conta hoje tá bom divirtam-se brinca com as meninas faz tem que fazer tudo minha conta é só chegar lá e mandar pendurar na minha conta beleza tudo de bom vocês falou valeu tchau porque as mais ou menos ó quatro horas por trás do homem rapaz pode negócio desse cor galera fala bem vou lá vamos roxão o cara me assusta repair a mãe falou que não tinha visto nada e bosta Meine lá no